A convidada de hoje é licenciada em Medicina e especializada em Geriatria e Gerontologia. É defensora do envelhecimento ativo e recentemente até foi distinguida com um prémio. Para além da Medicina, tem outras paixões, como a música clássica, a poesia e os aviões. Até tirou um brevê. Hoje vamos conhecer melhor Maria João Quintala. Raios X, às 23h, no S+.